O famoso concorrente do American Idol, Adam Lambert, será o novo vocalista dos Queen na turnê de verão do lendário grupo. A missão agora é conquistar o público no lugar que já foi de Freddie Mercury, para muitos o melhor vocalista de rock'n'roll de todos os tempos. No início a experiência foi intimidante. Decididamente estava receoso. O Freddie Mercury é um dos maiores cantores de sempre, um ídolo pessoal. Pensei para comigo, espero que os fãs gostem, porque há sempre a possibilidade de acontecer o contrário. Senti-me muito bem, fui bem recebido e a imprensa teve uma reação bastante calorosa. Em 2009, Adam cantou com a banda na final do concurso American Idol. Desde então não pararam de circular rumores sobre um maior envolvimento no projeto Queen, que agora se confirma. Roger Taylor e Brian May, os outros elementos da banda, apoiam a escolha do sucessor de Freddie Mercury e desvalorizam críticas. Se formos pessoas negativas, não vamos a lado algum. É muito importante estar concentrado e tocar para as pessoas que querem ouvir-nos. Quem não estiver interessado, adeus, obrigado, não há problema. Mas vão perder, porque será um espetáculo e tanto. No ano passado, Adam Lambert e os restantes Queen atuaram juntos no iHeartRadio Music Festival, em Las Vegas, depois da turnê europeia de 2012, onde relembraram clássicos como We Are the Champions e We Will Rock You. A digressão pelos Estados Unidos arranca a 19 de junho em Chicago e termina a 20 de julho em Washington. Até lá, os fãs podem começar a afinar a voz.